Começando com Vera Holtz. Vera já foi casada três vezes, mas não preferiu ter filhos. Patrícia Pilar é um dos rostos mais conhecidos da nossa TV. Em entrevista, Patrícia disse que teve outras prioridades. O tempo passou e ela não teve filhos, mas que já teve vontade de ser mãe. Natália Timber foi casada por 15 anos com o autor de novela Silvan Paezo. Em entrevista à revista Quem, a atriz disse que adora crianças, mas um filho demanda muito tempo. Totia Meireles também optou por não ter filhos. Quando tinha 36 anos, ela tentou engravidar com alguns tratamentos que não surtiram efeito. Uma das mais belas atrizes da televisão, Ana Paula Rossi é casada com o cavaleiro Henrique Pinheiro desde 2010. Questionada sobre o assunto de ter filhos, ela disse que ainda sonha em ser mãe e está deixando para Deus decidir.